Oi gente, tudo bem com vocês? Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu sou Fabiola Simões, escritora e criadora do blog A Soma de Todos os Aventos. Hoje o tema que eu queria trazer pra vocês é sobre relacionamentos, sobre o silêncio nos relacionamentos. Eu já tenho um tema aqui, né, falando sobre o silêncio, mas o silêncio bom, aquele silêncio que a gente tem que se calar pra não falar algo que vai magoar o outro, pra não falar algo no momento de raiva. Mas hoje eu tô trazendo pra vocês um tema um pouquinho diferente, é quando a gente usa o silêncio como arma, como um castigo para o outro, como uma forma de punir o outro. Não é o silêncio do desinteresse também, é o silêncio do castigo mesmo, da punição. Algumas pessoas, em vez de tentar resolver, né, uma coisa mal resolvida do relacionamento com o diálogo, não precisa nem ficar fazendo textão nem nada, um diálogo, ou então a mínima expressão do que tá afligindo. Algumas pessoas, em vez de tentar resolver dessa forma, elas fazem biquinho, elas se afastam, elas tratam o outro com um silêncio, um silêncio que manipula, que controla, que destrói. E a outra pessoa, muitas vezes, não sabe o que fez, não sabe o que tá acontecendo, e essa outra pessoa que é submetida a esse castigo do silêncio, ela pode ficar muito ansiosa, ela pode ficar muito desesperada, né, e às vezes ela é culpada por essa pessoa que fez o silêncio, de ser uma pessoa ansiosa, de ser uma pessoa controladora, de ser uma pessoa extremamente desequilibrada. Quando quem está a desequilibrando é quem está a punindo com o silêncio, né. E outra coisa que eu queria abordar, e tem a ver com o filme que eu vou indicar pra vocês, é que quando nós estamos convivendo, estamos muito próximos de alguém, esse alguém desperta sensações e expectativas em nós e nela mesma. E quando essa aproximação, né, quando esse convívio perto demais é um convívio romântico, essa pessoa, ela tem tanta capacidade de despertar sensações boas em nós, quanto de nos ferir, quanto de nos machucar, né. Então, é sobre isso que eu vou falar aqui hoje, dando a dica de filme e de livro pra vocês. Vamos lá? Então, gente, quando o silêncio, ele é usado de forma proposital, como forma de machucar, como forma de ferir, como forma de dar uma lição no outro, como uma forma de castigar o outro, ele se torna um instrumento de manipulação, ele se torna a expressão mais clara da imaturidade de quem o aplica, mas, ao mesmo tempo, ele se torna uma forma de controle muito grande, uma forma de tornar a relação muito tóxica, né. Seria tão mais simples, né, se a pessoa pudesse expor o que ela está sentindo, né, e falar, não, eu não gostei daquela forma que você falou comigo, ou eu não gostei da forma como você agiu, ou eu não gostei, sei lá, até da roupa que você usou, né. Às vezes, seria muito mais fácil a pessoa expressar o que está sentindo, dizer o que aconteceu, pra outra, quem sabe, dar uma resposta, né, os dois discutirem, chegarem num acordo. Não, a pessoa faz o outro imaginar mil coisas, submete o outro a um gelo da Antártida, e o outro fica lá, né, cheio de ansiedade. Então, assim, eu converso com muitas pessoas, né, nas redes sociais, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, e eu ouço muitos casos, né, e eu vejo isso acontecer de monte, sabe. E, assim, na internet, a gente vê falando muito do narcisismo, dos abusadores, das pessoas tóxicas, eu não quero aqui colocar rótulos em ninguém. Mas, quando isso se repete muitas vezes, quando a pessoa tem esse costume de punir, de manipular, né, de ferir propositalmente o outro, com certeza ela está exercendo um tipo de abuso, com certeza ela pode ter alguns traços de narcisismo. Eu não sou psicóloga, né, muita gente pensa que eu sou, então eu não vou entrar nesse campo. Mas, assim, eu tenho visto que isso se repete muito e muito mesmo. Aí eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Uma amiga minha, né, ela estava conversando com o namorado e tal, e aí mostrando algumas coisas, fotos, sei lá, no celular, e, de repente, ela recebeu uma notificação de um homem. Mas não era uma notificação maliciosa nem nada, havia, era uma dessas correntes que mandam no WhatsApp mesmo, mensagem que é encaminhada e tal, e o nome de um homem. E o namorado dela estava ali, ele provavelmente leu que havia uma mensagem de um homem. Ele não falou nada, ele ficou super incomodado, ele não falou nada, e ela, no momento, ela percebeu mais ou menos, tal, mas aí, a partir desse momento, ele mudou com ela. Aí, eles se separaram, cada um mora numa casa, e ele passou a ser muito frio com ela a partir disso. Ele começou a dar um gelo, assim, fenomenal nela. E ela não sabia se era por causa disso, ela tinha uma suspeita que poderia ser, mas, ao mesmo tempo, ela achou isso um motivo muito pequeno, um motivo que seria muito tranquilo pra ele chegar pra ela e falar, ó, não gostei disso. Ele não falou nada disso. E ela começou a ficar muito insegura. Ela, na verdade, ela começou a achar que ele não estava mais gostando dela, ou que ele tinha alguém, e ela sempre tentando puxar assunto com ele, dando bom dia, boa tarde, boa noite, até que ela começou, nossa, mas por que você não me responde? E ele começou assim pra ela, você é muito ansiosa, você devia ser mais calma, você fica querendo me controlar. Sendo que quem estava controlando, na verdade, era ele. Porque, às vezes, essas pessoas, elas não querem passar uma imagem de que são cobradoras, né? De que cobram. Porque elas não gostam de cobrança no relacionamento, então, elas não demonstram que elas estão cobrando. Mas, aí, elas colocam o silêncio no meio do diálogo, né? Que não existe. Elas colocam o silêncio no meio da confusão toda, e, na verdade, elas passam a controlar o outro, através do silêncio, né? E passam a tornar o outro uma pessoa pior. Pior pra ele, pior pro relacionamento, pior pra si mesmo. Então, assim, existem pessoas que são muito sensíveis, que são muito afetadas pelas outras, só que elas não querem dar o braço a torcer. É o tal do orgulho, é o tal do narizinho empinado, é o tal do eu me dou valor. Elas não querem dar o braço a torcer de que elas ficaram sensibilizadas pela sua atitude, que, às vezes, foi uma atitude mínima. Elas não querem dar esse braço a torcer, e, aí, elas te punem com o silêncio, e trazem pra relação uma toxicidade que não tinha necessidade de haver, né? E, às vezes, ela acusa você de trazer a toxicidade, sendo que ela fala, eu não fiz nada, você que tá surtando, você que tá enlouquecida, você que tá me controlando, você que tá ansiosa, sendo que o silêncio dela é o motivo de você estar ansiosa, né? Seria tão mais simples conversar. É um sinal de maturidade você saber dialogar. É sinal de maturidade você ter recursos dentro de si pra resolver a situação. Recursos que são diferentes do silêncio. Então, você pode me perguntar, né? Fabíola, o que eu posso fazer se estão usando esse silêncio pra me punir, se estão usando esse silêncio pra me controlar. O que eu posso fazer? O que você pode fazer é não deixar essa pessoa crescer em cima de você. Você não pode deixar essa pessoa ver que essa forma de manipulação tá dando certo, porque senão ela vai usar sempre essa forma de manipulação. Porque, na verdade, essa pessoa é uma pessoa insegura. Na verdade, essa pessoa pode te acusar de ser uma pessoa insegura, mas quem é inseguro da relação é essa pessoa, né? Então, você não pode entrar no jogo dessa pessoa, porque isso é um jogo. É um jogo de manipulação. Então, se essa pessoa retornar depois de três, quatro dias e você estiver lá, ela vai usar isso sempre contra você. Então, não é pra você usar a mesma arma punitiva nela. Mas é você não ficar fora de si. Eu sei que é difícil, mas assim, tentar se controlar e ver que quem tá inseguro nesse momento é essa pessoa. Então, não entra no jogo da pessoa. Não fica perguntando por que ela tá assim. Não fica tentando fazer ela falar com você. E vá tocar a sua vida. Quando ela voltar, do jeito que ela voltar, trata da mesma forma que ela tá te tratando. Trata igual, né? A gente tem que fazer o investimento no relacionamento de acordo com o que estão investindo na gente. Trata igual. Ou nem espera, não fica esperando essa pessoa, né? Você tem que fazer suas coisas, você tem que sair com seus amigos, que você tem que fazer o que você tiver que fazer. Faça. Porque se essa pessoa perceber que ela consegue te controlar, que ela consegue te manipular usando essa arma infantil e imatura, ela sempre vai usar isso. gente, agora eu vou dar a dica de filme pra vocês. E eu tô com esse sorriso no rosto porque eu sou apaixonada por esse filme. Já assisti inúmeras vezes. É um filme de 2004, mas está na Netflix nesse momento. Então, aproveite quem não assistiu pra assistir. É um filme Closer, perto de mais. O elenco, né, por si só é maravilhoso. tem Julia Roberts, Judy Lau, Natalie Portman e Clive Owen. Então, assim, é um filme, assim, sobre relacionamentos e traz muitas e muitas e muitas mensagens, né? E tem tudo a ver com esse tema de hoje. Porque é assim, Closer, perto de mais, né? O próprio título diz. Quando a gente convive com uma pessoa perto de mais, né? Como eu disse lá no início, tanto o relacionamento não amoroso quanto o relacionamento muito mais, né? Sendo relacionamento amoroso, essas pessoas, elas têm a capacidade de nos afetar tanto positivamente quanto negativamente, né? E de nos machucar. Então, se eu tô falando do silêncio como uma forma de punir, nos relacionamentos amorosos isso é muito recorrente. Por pior que possa ser, né? Aquelas pessoas que mais nos amam e que a gente mais ama são capazes de nos causar mais dor. Existe uma contradição, né? Muito grande nisso, né? Quanto mais eu amo uma pessoa, quanto mais eu me entrego pra uma pessoa, mais essa pessoa tem o poder de me ferir e de me machucar. Então, assim, o amor é uma grande confusão, né? E esse filme, ele traz muito disso, de pessoas que se amam, mas ao mesmo tempo são capazes de machucar, ao mesmo tempo são capazes de fazer isso propositalmente, ao mesmo tempo são capazes de desistir de um grande amor em prol de si mesmas, né? E aí a gente entra muito no campo também da autopreservação. A gente tem que ter amor próprio, a gente tem que se amar em primeiro lugar, mas a gente tem que tomar cuidado com a tal da autopreservação, né? Muitas pessoas feridas ferem os outros por causa dessa autopreservação. Então, elas já foram feridas em relacionamentos anteriores, ou elas carregam ressentimentos desse relacionamento, carregam mágoas desse relacionamento, mágoas que não foram processadas, que não viraram diálogo, que não viraram perdão, e aí, de repente, uma coisinha pequena se torna uma coisa imensa. E por autopreservação, a pessoa prefere ferir o outro pra não ser ferida. Mas, às vezes, nessa ação de querer ferir o outro, ela também se fere. O que ela não percebe é isso. Às vezes, ela tá aplicando o castigo do silêncio em você, mas ela também não tá bem. E aí, aqui no YouTube, né, tem um canal maravilhoso, né, que se chama Elegante. E ele fala de filmes. E aí, eu procurei nesse canal uma reflexão sobre esse filme Closer, né? E aí, eu anotei algumas partes que eu quero ler aqui pra vocês que tem a ver com isso que a gente tá falando. O filme traz a mensagem que nenhum relacionamento sobreviveria por muito tempo caso as pessoas envolvidas fossem verdadeiras uma com as outras constantemente. Se sempre confessassem seus desejos ocultos e pecados. Por que a arte é tão fascinante e confortável? A Alice explica muito bem porque é uma mentira. E todo mundo adora uma boa mentira. Os indivíduos que apreciam a fotografia, por exemplo, dizem que ela é bonita porque é o que eles querem ver. Os retratos fazem o mundo parecer melhor. Então, a exposição é tranquilizadora. Mas, ainda assim, é uma paz permitida pela mentira. O filme mostra que quando a frustração se mostra recorrente, aquele que dizia jamais te magoar, te magoa, assumindo ser egoísta e ainda esperando ser compreendido. Isso mostra que estar perto demais pode ser assustador quando você percebe que a pessoa que você mais ama é a mesma que pode te fazer sofrer. Falando nisso, é curioso como, em determinadas situações, onde queremos ferir os outros, acabamos nos ferindo no lugar. E aí, a minha dica de livro sobre esse tema é do filósofo Leandro Karnal, O Dilema do Porco Espinho. Eu vou deixar o link para adquirir esse livro aqui na descrição do vídeo. E vou deixar também o link para adquirir o meu mais novo livro, esse que é o meu quarto livro, Textos para Acalmar Tempestades, também aqui na descrição do vídeo. Então, e aí, aqui na orelha do livro, a gente já tem uma compreensão do que se trata, né, o dilema do Porco Espinho e eu vou ler para vocês. Somos uma espécie de Porco Espinho, pensava o filósofo Arthur Schopenhagen. Por que o frio do inverno ou da solidão nos castiga? Para buscar o calor do corpo alheio, ficamos próximos dos outros. Efeito inevitável do movimento. Os espinhos nos perfuram e causam dor. E os nossos a eles. O incômodo nos afasta. Ficamos isolados novamente. O frio aumenta e tentamos voltar ao convívio com o mesmo resultado. A metáfora do filósofo alemão trata do dilema humano. Solitários, somos livres. Porém, passamos frio. A dois ou em grupo, as diferenças causam dores. Teríamos de achar uma distância segura que trouxesse o calor necessário e evitasse o ataque. Então, é isso. O dilema do Porco Espinho trata disso. Isolados, nós sentimos frio. Precisamos uns dos outros para nos aquecer. Mas quando nos aproximamos demais, os nossos espinhos causam dor nos outros e em nós mesmos. Então, qual seria a distância segura? Qual seria a fórmula da convivência? Então, fica de dica esse livro para vocês. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, deem o joinha, compartilhem com seus amigos. Fiquem com Deus e até mais.